Construtor Trapalhão Ai, está bem, parece razoável. 15 dólares o metro quadrado, então pode começar amanhã. Até logo. Ô, Sulão, o que está comprando por 15 dólares o metro? Lençóis de ouro? Ô, Sulão, sabe que precisamos de mais um aposento na casa. Um quartinho de costura. Oh, não. Oh, sim, isso mesmo. Eu não vou pagar 15 dólares a uma boca por metro só para fazer um quartinho de costura. Você pode costurar no telhado. Certo, Ursula, você pode ter o seu quartinho de costura, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou pagar 15 dólares por um quartinho. Eu mesmo vou fazer ele. Meu Deus, tudo de novo. Muito bem, Ursula, e não traga o cimento. Onde está indo, pai? Puxa. Olha, seu mundo. Pegue essas návulas também e você pode fazer tudo que eu... Tira-me da festa, uau. Não, não, mas pelo amor de Deus. E aí, Ursula, segura aqui pra mim, sim? Ora, seu malandro, eu mandei você segurar. Mas eu segurei, pai. Oh, não! Ah, finalmente de pé. Filho, pegue essas pranchas. Eu vou buscar a janela. Mas o que o diabo está fazendo, Ursula? Estou colocando as cortinas. Mas não pode fazer isso agora. Espere até que a janela esteja colocada. Então põe as cortinas. Além disso, poderia quebrar a vidraça. Oh, Deus, né? Seja realmente. Certo, agora quando o bicho ficar quente, você tira ele do fogo, hã? Certo, pai. Ah, acho que já está na hora. Ora, antes já se viu. Eu fiquei encurralado pela tinta. Mas a cabeça não foi feita só pra usar chapéu. Acho que não gostei dessa cor, Ursulão. Ainda não gostei. Certo, filho. Põe o volte de piche no gancho. Está bem, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Bem, está terminado. Afinal, Ursulino, diga a sua mãe para vir ver. Ah, parece que está tudo bem, Ursulão. Agora você tem um quartinho de costura, Ursula. Acho que agora a mãe está feliz, hein, pai? Ursulão, você não colocou termos de ter uma mosca supridando aqui. Sossegue, Ursula. Eu dou o cheio. O que aconteceu? Os Cavaleiros da Arábia. Ilha da Traição. Tchau, tchau. Um dia, Ahmed, meu filho, ficaremos livres do perverso bagar. O que significa isso, Bangor? Logo saberá, rainha Shahira. Assine isso, majestade. Senão, nunca mais verá seu filho, príncipe Ahmed. Ótimo. Turan, um dia você salvou meu filho. Ele está outra vez em perigo. Venha imediatamente, assinado rainha Shahira. Isto trará aqui o renegado príncipe Turan, bem a tempo de ser destruído. Veja, uma mensagem. É da rainha Shahira. Turan, um dia você salvou meu filho. Ele está outra vez em perigo. Venha imediatamente. Imediatamente. Imediatamente? Mas nós não sabemos quando o Turan voltará. Deixaremos a mensagem para ele ler. Vês? O que temos para nos transportar? Do tamanho de uma ave de rapina. Abre-te, Sésamo. Para o palácio de Shahira. Aí vem eles. O plano está dando certo. Aqui é a sala do trono. Estranho, não há ninguém. Nem mesmo os guardas. É uma armadilha. É realmente. Do tamanho de... Alcova, princesa Naira. Balcó. Esses anéis de ferro são inquebráveis. Nem a sua grande força pode partir. Como não pode falar, você, mestre, vê se está em defesa. Leve-nos aonde estão a rainha e o príncipe enquanto esperamos por Turan. Um dia você salvou o meu filho. Ele está em perigo outra vez. Venha imediatamente. Ah, isso explica para onde os outros foram. Mas só pode ser uma armadilha. Porque eu nunca salvei o menino. Shahira deve estar tentando me avisar. Então temos que partir agora para o palácio de Shahira. Zazum nos levará lá. Acha que consegue, Zazum? Usaremos a entrada secreta por trás do palácio. Qual deles controla a entrada secreta? Vejamos. Um, dois, três. É três! Se for uma armadilha, vejamos se podemos pegar quem a preparou. Silêncio. Desculpe, Racine, mas eu tinha que mandar a mensagem. Eu compreendo, majestade. Esperemos que Turan compreenda o aviso que ela contém. Ah, se eu pudesse partir estes anéis de ferro. Chope o teu fôlego. Não entendo uma palavra do que está dizendo. Assim que eu capturar Turan, serei regiamente recompensado por Bacar. Desta vez não posso falhar. Turan! Esperava Simbal, Marujo? Guardas, prenda-lo. Nazão, Turan está em perigo. Ah! 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 Estarei cuidado, Parik. E você também, Turan. Ainda não, Bangor. Ah, não? Ah! Um fim perfeito para os cavaleiros da Aráquia, não acha, Turan? Eu temo que seja nítio, Racine. Jamais escaparemos. Jamais. Não se desespere, Rainha Sharira. Racine ainda não está vencido. Não sabe que nada pode vencer Racine, mamãe? Sim, jovem príncipe. Mais uma tentativa. Consegui. Jamais, miss. Depressa, Racine. Solte minhas mãos. Vamos sair daqui. Do tamanho de um rinoceronte. Excelente vez. Eu cuido da outra porta. Será mais seguro os dois ficarem aqui enquanto ajustamos contas com Bangor. Obrigada, Racine. Boa noite, guardas. Um prisioneiro fugiu. Atrás dele. Prepare-se, Racine. Bem, pegamos dois. Vamos procurar mais. Entra em ação, Bess. Do tamanho de um gambá. Vá embora daqui. Vamos. Vá embora daqui. Vamos. Vá embora. Vá embora daqui. Vamos. Deixe-me descer. Deixe-me descer. Deixe-me descer. Silêncio, por favor. Mais algum homem? Só dois. Na entrada principal. Vamos. Vamos. Juntos. Bom trabalho de equipe, Racine. Bom trabalho de equipe, Racine. Só com dois pés. Bom trabalho de equipe, Racine. Tentem me pegar. Obrigado por me soltar. Racine, atrás de você. Reforço. Arqueiro, atirem. No tamanho de um pote. Afastem-se de mim, idiotas. Bacar ainda não terminou com vocês, Cavaleiros. Enquanto isso, leve a ele uma mensagem. Os Cavaleiros ainda não terminaram com Bacar. Zazum, dê uma ajuda a Bangor. Não, não, não. Afaste-se. Afaste-se. Vamos, afaste-se. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu daria tudo pra viver naquela época e procurar moedas de ouro. Ora, somos personagens e animados. O que estamos esperando? É pra já. Também vou. Podemos encontrar um tesouro. Mapa do tesouro. Cave aqui. É o Capitão Kid. E aquele mapa é o do tesouro. Graça o Kid, passe o mapa pra cá e não tem que fazer de uma gracinha. PASICAL. 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 CELIMA. Certo Kid, eu tenho você exatamente onde eu queria. Que tal repartir o tesouro, hein, gordinho? Ah, essa espada não corta nem um fio de cabelo. Testa aí, ó. Você não vai conseguir nem me tocar. Ai! Não vai conseguir nem me tocar. Com notas de 10 mil até os joelhos. O Capitão Kint foi muito cheio que nos deu esse mapa do tesouro, não foi? Muito, gente. Com licença. Não precisa engrossar. Primeiro andar. Para artigo de coro e diversos acessórios. Para agitar. E você não me parece nada, hein? Minha? Nossa, acho melhor vir comigo. Céu! Sua temperatura está subindo. Verificar os reflexos. Todos os seus postos. Todos os seus postos. Para os postos de salvamento. O navio está afundando. Todos os seus postos. Marujos os seus postos. Mulheres e crianças primeiro. Obrigado, meu bom homem. Juro! Com licença. Eu sei lá. O que foi? Bom, que foi? É, eu sei. E aí? São que foi? O que foi? É, eu sei. É, eu sei. O que foi? O que foi? É, eu sei? Ricos, estamos ricos Quem é você, ô baixinho? Eu sou o cobrador de impostos Deixa eu ver isso Isso é de vocês, reduzindo o imposto Isso não se trata Pânico no piquenique Uma distribuição vanguarda Versão brasileira Herbert Richards Puxa, que lugar lindo para fazer um piquenique Eu também acho Mas não vai ser nada fácil estacionar Tomara que a gente consiga encontrar um lugar Adivinha quem é? Quem mais? O senhor Maravilha Ronaldo, gente fina Eu acho que tem vaga ali na frente para estacionar, Beth Nada disso O Ronaldo ficou com todas elas Só porque ele é rico, ele pensa que pode fazer qualquer coisa Um minuto, eu já volto Vê se encontra uma vaga Anéis mágicos, entrem em ação Escute aqui, almofadinha Não quer dar umas voltinhas? O que é isso? O que está acontecendo? Muito bem, Coisa Isso mostrará esse... Opa! Puxa! Essa foi a estacionada mais rápida que já temos em nossa vida Até que enfim encontraram uma vaga para estacionar Mas não foi graças a você Ô gente, vamos para o parque É uma boa ideia, vamos Ei, Espirro Temos de fazer alguma coisa, está muito parado É isso aí, está tudo parado Vamos fazer alguma coisa Tá bem, tá bem Vamos agir, mas me deixem pensar Pare de falar e deixem ele pensar Cala a boca Ei, acabo de ter uma ideia Área de piqueniques E é bem pertinho daqui É o que faremos Piquenique? Grádico É, não é hoje que a turma do colégio está fazendo um piquenique? É, que chatice É chato, chato Bem, o que vocês acham da gente ir até lá e agitar um pouco as coisas para eles, ah? Não dá O que a gente ia fazer lá? É bem, você é quem manda Ah, oi, Betty Você está aqui sozinha? Seria melhor se eu estivesse Ronaldo está ali divertindo-se com seu brinquedinho Esquia jato Ora, Benjamin, seu bobão Eu, eu sinto muito, Betty Eu não tive culpa Não precisa se apavorar Eu salvo você Eu me salvo sozinho Obrigado Você é quem sabe, meu gê Veja, cuidado Sai da frente, Nanico Estamos aqui para incrementar essa chatice É, sai da frente, Nanico Estamos aqui, ah? Não deviam se aproximar tanto assim do lago Poderão se atrapalhar, rapazes Você só pode estar brincando Eu? Eu não estava brincando Venha, turma Vamos nos divertir um pouco Ei, está segurando o taco errado Deixa eu te mostrar como é que é Muito bem, pamonha Joga essa bola aí Acertei, enchei Espere até os alunos provarem minha torta de banana Eu mesma mal posso esperar para prová-la O quê? Ih, rapaz Eu acho que eu dei mancada Ei, Benja Espera um pouco aí Pegue esse taco Vamos ver se você é bom mesmo nisso Vamos lá Vocês vão ficar aqui para ver? Mas é claro Há uma distância segura Da nossa casa Benjamin Félix Só podia ser Oi, e lá, Dona Marta O que foi que aconteceu? Como se você não soubesse Procure-me na diretoria amanhã, mocinho Eu acho que você foi enganado Ei, estou ficando com fome Eu também E isso me deu uma ideia Vamos pegar a comida deles E fazer o nosso próprio piquenique É, mas pegar a comida como? De algum jeito E eu acho que já sei como Venham aqui Eu tenho um plano Alguns dos medrosos topam uma corrida comigo? Bom, eu... Ronaldo, gente fina Você não está com medo desse sujeitinho, está? Não, não, claro que não Infelizmente a minha moto de corrida está na oficina Porque ela está sendo revisada É isso Não tem problema, senhor gente fina Me sentiria honrado e prestar a minha É mesmo, é? Bom, eu acho que é obrigado Agora preste atenção Quando estiverem assistindo a corrida Você e o caniço roubam a comida, certo? Certo Não se preocupe com a corrida Pois o Ronaldo vai ter uma enorme surpresa É, e qual é? O Guido está solto E afrouxamos o freio Ah, mas isso é mesmo uma pena Atenção, preparar, já Eu vou me esconder numa moita dessas E aí poucos minutos depois Eu cruzo a linha de chegada E venço fácil a corrida Benja, escute aqui O Guido, e sem freios O Ronaldo está em sérios apuros É, temos que fazer alguma coisa Venha, Célia, vamos embora Ei, o que há de errado com isso aqui? Poxa, eu não consigo parar Nem mesmo virar Vamos depressa, Benja Ele está vindo na nossa direção Anéis Mágicos, entre em ação Poxa, mal acredito em minha própria bondade Eu, salvando aquele granfino mal educado Se prepara que ainda tem mais Sem saída E aí Puxa! Eu não acredito. Acabou a gasolina. É só não, viva! Viva! Muito bem! É isso que está vendo? Ah, Ronaldo, você é um herói. Você venceu. Eu venci? Quer dizer, eu venci. É claro que eu venci. Você deu muita sorte, cara. Mas vamos ver quem vai rir por último. Então, Benjamin, você não vai me parabenizar? Claro! Isso vem provar que habilidade e inteligência podem conseguir tudo. Você concorda? Sim, sem falar na força bruta. Me procure qualquer hora. Eu lhe darei umas aulas. Drogas, eu queria dar uma lição nele. Ah, deixa pra lá, Benjamin. Nós dois sabemos como ele venceu. Benjamin, olha! Aqueles três estão roubando a nossa comida. Vamos tragar o piquenique. Esses caras nunca desistem. Vamos! Espere aqui. Eu já volto. A coisa vai resolver. Oh, misericórdia, vou cuidar pra que nada aconteça a esta torta. Vou escondê-la aqui na barrata. Hum, que droga. Anéis mágicos, entrem em ação! Oh, oh, mas eu... Hum, deliciosa, dona Marta. O quê? Oh, obrigada. É uma receita muito simples, sabe? O segredo é usar bananas frescas, sabia? Oh, mas o que eu estou fazendo? Eu nunca falo com gente estranha. Isto é, pedras ou sei lá o que era. Nossa, é a coisa. É, é isso mesmo. É a coisa. Eu já disse isso, seu imbecil. Será que não consegue ser original? Ah, então, que tal fugirmos? Que tal fugirmos? Certo. Ei, vamos embora, seus moloides. Ah, eu além de não ser moloide, ainda tenho cabeça. Eu vou lhes contar o segredo pelo qual eu venci a corrida. Ah, não. Outra vez. Oh, aceite mais um pedaço da minha torta, Ronaldo. Eu venci porque eu tenho C-L-A-S-S-E. Classe. Oh, Deus, o que aconteceu aqui? Não se preocupe, dona Marta. Ronaldo caiu de tanta banca do banco. Não se preocupe. Chegou-se. Obrigado.